Olá, turminha! Terceiro ano, boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de matemática de hoje, já é quinta-feira, ó! Pertinho do final de semana, né? Gostoso! Vamos lá, então? Turminha, hoje nós vamos trabalhar no caderninho aí de vocês, ok? Então, peguem aí o caderninho de vocês. Quem tem o caderno de matemática, pegue o caderno de matemática. Quem não tiver com o caderno de matemática, pegue o de lição de casa, combinado? O que vocês vão fazer? Primeiro, cabeçalho, não esqueça o cabeçalho. Colégio base, a data de hoje, que dia é hoje? Dia 20 de agosto, escreve lá, agosto de 2020. Não é para pôr assim, não, ó, 20 de 8 de 2020, é para escrever o cabeçalho, ok? A professora Ellen pula uma linha, atividades, e vão copiar aqui o que a prova vai passar na nossa, ok? Hoje, turminha, a prova vai passar mais pontinhas de dividir para vocês treinarem aí, ok? Então, vamos lá! Então, atividades que resolva as divisões, certo? Turminha, eu vou pedir para vocês, mais uma vez, a prova está recebendo atividades com as contas tudo montuadas, uma em cima da outra. É difícil para a prova poder corrigir. Façam com um espacinho entre uma conta e outra. Copia uma, faz. Passa, pega a régua, passa um tracinho para dividir, copia a outra, faz o tracinho, divide e copia a outra. Eu recebi atividades, turminha, que está tudo misturado, dá o que fazer para entender onde está o resultado. Então, vamos caprichar, vocês já estão no terceiro ano, vocês são caprichosos, porque na escola vocês não eram assim, vocês faziam caprichado. Vamos continuar fazendo o caprichado para facilitar para a prova corrigir, tá bom? Combinado? Então, vamos lá! A letra A, turminha, a primeira continha que vocês vão copiar. Copia aí, 18 dividido por 2. Então, copia a primeira continha, faz ela, aí pega a régua, turminha, faz isso aqui, ó. Não custa passar uma reguinha, para separar a continha bonitinha aí no caderno. Vamos para a letra B. 32 dividido por 4, certo? Passa a régua. A letra C, turminha. 35 dividido por 5 e a letra D, 64 dividido por 8, ok? Então, copiou as 4, resolveu, pula uma linha do resultado que deu, pula uma linha para não misturar as de baixo com as de cima. Pulou uma linha, copiei embaixo novamente, a letra E. Então, vamos lá! 91 dividido por 9, passo o tracinho. 60, a F, 63 dividido por 7, ok? Depois, A, G, 45 dividido por 5. H, 42 dividido por 6, ok? Depois, fez a continha, pula uma linha, vamos para a letra I. G, H, I. 49 dividido por 7, ok? Tracinho, J, 15 dividido por 3, K, 18, não, 18 dividido por 2, já tem. 16 dividido por 2, ok? E a letra L, vamos por 24, dividido por 3, ok? Então, turminha, são esses exercícios, tá? Lembrando que copia 4, passa a régua, separa, bonitinho, resolve. Resolveu? Pula uma linha do resultado aqui que deu, copia de novo as outras embaixo. Resolveu? Pula uma linha novamente, copia as outras, tá? Vamos fazer, turminha, caprichado aí a continha de vocês, ok? Para que a Pro possa estar corrigindo depois, combinado? Terminando, mandem então a foto para a Pro. Bom, turminha? Nos vemos daqui a pouquinho, então, na nossa próxima aulinha. Até mais! Tchau, tchau! Vamos lá.